É pra tocar nos paredões, é pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões, é pra tocar nos paredões Corrindo este lugar, o dois é o que vai no chão Vamos sentar nos amare, até que eu vou deixar lá Ali somos CDs, é que eu tenho certeza Uma rajada, uma rajada de bocado, uma rajada Uma rajada de bocado Uma rajada, uma rajada de bocado, eu destravei O sutil deixa um molhado, eu destravei Ouviria pra marroque, o dojo que vai lançar Vamos sentar nos revolver, nota que eu vou destravar Uma rajada, uma rajada de bocado Uma rajada, uma rajada de bocado, uma rajada de bocado, eu destravei Eu sutil deixa um molhado, eu destravei Eu sutil deixa um molhado, eu destravei Ouviria pra tocar nos paredões, ouviria pra tocar nos paredões Ouviria pra marroque, o dojo que vai lançar Ouviria pra tocar nos paredões, o dojo que vai lançar Ó você tá no revólver, canta que eu vou destravar Uma rajada, uma rajada de blocada Uma rajada, uma rajada de blocada Uma rajada, uma rajada de blocada Eu destravei, isso te deixou molhada Eu destravei, isso te deixou molhada É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de um Pô de croque, eu sou bonitinho, difusivo, seco lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, elas querem desfrutar de um Eu já passei por isso Mas eu era mais novo Agora se ela quer, ela vai sentar pra mim Ela vai sentar pra mim É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Essa é a visão das paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu gostaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Ali só me cede Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei 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 É pra jogar nos paredões É uma esquina no beat